Bom dia, hoje é dia grande de Copa do Mundo. Acho que pela primeira vez na história da Copa vai ser possível ir a quatro partidas no mesmo dia. Argentina e Arábia Saudita, Dinamarca e Tunísia, México e Polônia, França e Austrália. Bora tentar ir nesses quatro jogos? Vem comigo. Bom dia, chicos. Como vamos ao estádio? São ricos esses. Vão de Uber. Eu vou de metrô mesmo. Saudiarabia! Eu confesso que é uma coisa um pouco irritante. Eles organizaram as entradas de estações de metrô com essas baias. E mesmo que não tenha ninguém, não tem ninguém, absolutamente ninguém, você precisa percorrer todas as baias. Como se fosse uma fila de parques de diversões. Não tem jeito. Agora olha uma coisa interessante. Esses sinais aqui mostram se o vagão é para homem ou para mulher. É que aqui na Copa do Mundo já ficou tudo misturado. Eles não fizeram mais essa separação. Mas não é só isso, não. Esse aqui é um vagão de segunda classe. E aqui na frente tem um vagão de primeira classe. Prestem atenção nas poltronas. quando acabar a Copa do Mundo, esse aqui volta a ser um vagão de primeira classe. Tem outro preço. Olá, olá meus amigos. Olá, olá. Onde você está? Brasil. Brasil. Obrigado. Obrigado. Tem dois lugares aqui que são a cabeça do trem. Vamos, Brasil. Vamos, Saudi Arabia. Obrigado. A gente chegou na Mashrebe, a estação mais central aqui, onde três linhas de metrô cruzam. Aqui a gente vai trocar de trem e vai chegando mais perto do jogo. Então, a estação já está bem mais cheia. Chegamos à estação Lusail. Foi rápido, foi uma viagem de 20 minutos. E olha, o detalhe é a cidade. Cidade bem, entre aspas, que vai nascendo do lado. Percebam as gruas e as construções. Essa cidade não existe. A cidade de Lusail está sendo criada agora em época de Copa do Mundo. A Arábia Saudita acaba de ganhar da Argentina por 2x1. Um dos jogos históricos para as Copas do Mundo. A gente nunca vai esquecer desse jogo. É um êxtase total, uma festa inacreditável. Um negócio incrível. Só que agora a minha missão é, eu tenho 40 minutos para chegar no outro estádio, o Education City, para o jogo entre Dinamarca e Tunísia. Olha essa multidão saindo do estádio. Eu acho que o metrô não é uma boa. Eu acabei de checar um Uber a R$100. Vamos nessa. Bom, eu dei um pouquinho de sorte. Eu consegui pegar um ônibus que estava vazio e que estava vindo para uma parte da cidade que é próxima do Education City Stadium, que é onde estão jogando Dinamarca e Tunísia. Estão jogando por quê? Porque agora são 4 horas. Eu demorei 35 minutos para vir do Lusail até aqui. O estádio está ali, ó. Vou chegar ali do outro lado no Education City. Vou perder uns 15, 20 minutos dessa partida. Depois de Dinamarca e Tunísia, chegamos ao México e Polônia. A maioria esmagadora de mexicanos. Tem alguns poloneses. Essa bandeira aqui é grande, a bandeira da Polônia. Grandona. Os mexicanos estão concentrados aqui fazendo a festa deles. Tem até a Chapolin, olha. Chapolin. Dois Chapolins, né? Tudo bem? Sigam meus bons. Não é verdade? Ali está o 974. É o estádio montado em containers. Tudo na parte de dentro do estádio está em containers. Containers como aquele, ó. Tem um container ali, ó. Com o número 974, dando as boas-vindas a quem vem para a partida. O 974 é o código de área do Qatar, né? E, como a atividade portuária aqui é muito forte, a gente está bem pertinho do Golfo Pérsico. Esse estádio vai ser desmantelado, desmontado depois da Copa do Mundo. México e Polônia estão jogando pela Copa do Mundo. Vim aqui até o estádio, mas eu não entrei na partida. Mas olha o que eu encontrei do lado de trás do estádio. Uma praia. É isso mesmo, ó, gente. Cadeiras, guarda-sóis, uma prainha legal e ali está Doha, né? O skyline de Doha, West Bay, mais para lá The Pearl, que é uma ilha artificial construída por eles aqui no Qatar para receber residentes, onde mora a maior parte dos estrangeiros que vivem aqui em Doha. Bora para Austrália e França. E a peregrinação acabou. Faltam dois minutos para as dez da noite e eu cheguei finalmente ao Janube. Eu tive que apelar. Na última perna eu peguei um pedaço de metrô, depois do México e Polônia, e aí peguei um transporte privado. Acabei pegando um táxi, desembolsei cem reais, mas cheguei. A conclusão dessa peregrinação é a seguinte. Quem tiver carro consegue fazer os quatro jogos no mesmo dia. Haverá algumas possibilidades ainda daqui até o fim da Copa do Mundo. Acho que ninguém está fazendo isso, ninguém tem ingressos para os quatro jogos. Mas o ponto é, pela primeira vez na história das Copas, existem quatro jogos com estádios relativamente próximos uns dos outros e um torcedor com grana e com vontade, com pique, pode conseguir fazer o que eu fiz hoje. Copa do Mundo. 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 Copa do Mundo.